agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. 15 curiosidades sobre Roma. Vamos lá. Hoje eu trouxe um compilado, tá ligado? Trouxe aqui várias informações diferentes sobre Roma, porque eu acho que Roma é um tema que a gente, infelizmente, não fala bastante, né, cara? É, e acho que a gente não fala porque é o tema mais, depois de Segunda Guerra, o mais clichê de coisa de história, né? Mas, pô, podcast de história, Roma é... É, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente, tipo, Segunda Guerra, essas coisas, envolve, pô, nazismo, essas porra, e aí fica chato, assim, aqueles papos sempre, né, igual. E o Império Romano, por outro lado, eu acho que já afunila mais, bastante, na verdade, pro quem gosta de história. Porque Segunda Guerra, muita gente que não gosta de história se interessa, né, enfim, por conta de política, enfim. Mas, é, Roma já é um bagulho, já é o bonde dos que gostam de história, tá ligado? Eu acho que Roma já é muito difícil alguém, tirando os em céu, né, Deus volte essas porra, alguém se interessar por Roma que não goste de história, sabe? Que acha interessante olhar o passado, ver exemplos da humanidade e entender um pouco mais sobre os dias de hoje, baseando-se nesses exemplos, sabe? Eu acho que Roma já ajuda, já filtra muita gente. Sacou, Alexandre? Então, se você tá ouvindo isso aqui, ouvinte, você é um fã de história afirmada aqui agora. Esse episódio vai dividir quem é de verdade e quem é de mentira? Vai dividir. Tá. Então, se você está desligando, pra mim, você morreu! Que isso! Morreu! Eu não quero saber. Eu não quero saber. Vai lá, vai lá escutar o Inteligência Limitada. Que isso! Vai, vai. Tu é amigo dele também. Eu sou. Vai lá. Beijo pro Vilela. Vilela é gente boa pra canada. Fica que eu sei. Não, eu sou que bom. Mas muito bem, Alexandre Anique. Pra começar, eu quero falar, você sabe que eu sou um cara antenado nas redes sociais. Jovem, né? Pô, tu surfa muito na web, né? Muito surfo, muito. Vários amigos virtuais que eu tenho. E eu quero saber, baseando-se no meme da criançada, com qual frequência você pensa no Império Romano. Ah! Olha aí! Não muito, cara. Não muito? Não muito. Eu penso só quando eu vejo um filme, tipo, Gladiador. Ah, pode. Inclusive, vai ter o 2, hein? Vai ter o Gladiador 2 agora, hein? Pois é. Bom. Não tá apilhado? Porra, velho. Gladiador 2, tipo... É, ué. Ah, velho. Sabe? Acabou, né? Pô, não. Eu não quero puxar assunto de filme aqui nesse podcast dessa vez. Mas eu acho que deu tempo bom, pô. Tá, mas o que vai acontecer, velho? Ah, mas aí também não dá pra subestimar a criatividade de alguém que vive de criatividade, pô. Pô, velho. O cara pode... Lógico que pode ser ruim, óbvio. Mas tô falando que, tipo assim, cara, tem muita história pra contar... Mas vai ser tipo Veloz e Furós. Vai ser Gladiador em Tóquio. Vai ser... Não, não, não. Vai ser falhado. Não, porque o nome é Gladiador. E isso aí é um Gladiador, é um montão de coisa. Ou vai ser o mesmo filme que o outro ator. Pode ser também. E aí o Russell Crowe vai ser o cara que vai ensinar ele a lutar. Vai ser um Karate Kid. Um Karate Kid com o filho do Will Smith, né? É, pô. Vai ser ruim, vai ser ruim. Jogo na KTO isso aí, vai ser ruim. Que isso! Beijo pra KTO, inclusive. Tem tempinho pra mim? Opa! Tem tempinho pra minha pessoa? Tem, tem sim, tudo bem? Pra eu falar a palavra da KTO. Ah, eu não sou religioso, mas tá bom. Não é religioso? Não. É. Até esse chão arder em chamas e levanta a família. Ah, legal. É o único jeito de salvar tua família. Não, acho que eu não posso falar isso, né? É, cara, eu acho que não. KTO é um site que não tem nada a ver com o que eu falei antes. É um site de apostas. Ah. É, pô. Que é fácil de colocar o dinheiro. É fácil de tirar o dinheiro. Aham. Tem tudo que é coisa pra apostar lá. Coisas legalizadas, né? Ó. Futebol, basquete. Só no futebol tem masculino, feminino, campeonato estadual. Isso. Aqueles campeonatos europeus. Sim, sim. De cara que fala que trouxe pro Manchester. Não, futebol sobra... Trouxe pro Manchester. Sei como é que é. Sou Chelsea. É. E pra esses campeonatos também. Era um Guarulhos, tá ligado? É, é. Tá ligado. Fácil de colocar o dinheiro. Sim. Fácil de tirar o dinheiro. Se tiver dúvida, você vai lá no Instagram do KTO Underline Brasil. É o Instagram da KTO, onde pessoas de verdade tiram suas dúvidas. Você pode perguntar se você quiser, que vai ter gente lá o tempo inteiro, Alexandre Niquel, pra tirar suas dúvidas. Mas além disso tudo, também tem um outro negocinho, que é um presente do História Pros Brothers, junto com a KTO, pra você que tá ouvindo. Que é o quê? É o cupomzinho de Freebet. Hum. Ah, 20%. Usando o cupom HPB20. 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 Tá na tela. Na sua primeira aposta, você vai ganhar 20% em cima da grana que você colocar. Olha aí, que delícia. Então, colocou 50 reais, ficou com 60, colocou 100, ficou com 120. Pra você apostar como você quiser. É legal usar essa graninha. Quem nunca apostou, vai de leve, tá? Ah, é. Vai ali, põe 2 reais aqui, te diverte. Isso. Tenta entender como é que são as coisas. Porque às vezes o cara vai emocionado, né? Não, não. E outra coisa. Às vezes também, o dinheiro, ele é apenas um pequeno salzinho, Alexandre. Pra temperar a experiência. Vai chegar uns amigos pra tomar uma cervejinha, pra ver um futebol, pra ver um esporte. Pô, bota aí, cada um aposta num time. Aposta no meu, você aposta no teu. 2 reais, 3 real. Tá bom, meu amigo. É divertido pra caramba. Não precisa ser só, tipo, eu vou fazer dinheiro. Pode ser só uma forma de deixar mais divertido o momento que já vai ser divertido. É assim que eu uso. KTOA.com, KTOA.com, KTOA.com. Bem, Níquel, eu quero começar aqui na curiosidade. Eu trouxe 15 curiosidades aqui. Claro que talvez você saiba uma ou outra. Eu acho que eu já citei algumas pelo podcast. Mas eu conto com a tua falta de atenção, pra você ter esquecido muitas delas. E vamos ver se o ouvinte lembra também. A primeira delas é que existia um hábito de higienização questionável. Ah, mas aí todo mundo, né? Não é só os romanos. Não, só os indígenas que tomavam banho, né? Não, não, não. Não é esse hábito de higiene. Eles, na verdade, pelo contrário. Os banhos, principalmente os banhos públicos. Ah, mas daí era outra coisa, né? Mas dá pra se limpar também. Uma coisa não impede a outra. Mas os banhos eram, como é que eu posso dizer? Uma baguncinha. Era uma verdadeira febre do povo romano, tá ligado? Os romanos adoravam banhos públicos. E o banhaço. O banhaço com a galera. O que tu acha disso? Banho público? É, da gente começar a abrir uma rede de banhos. Cara, essa frase é muito boa. Inclusive... Essa frase é formada por uma criança, né? O mídia, aquelas crianças empreendedoras, né? Falando isso. O CBD. Mas eu acho que o lance de banho público existe até hoje. Só que, principalmente no Japão, não sei se você tá ligado. No Japão tem muito banho público, mas a galera tá com um biquíni, tá ligado? Sunga, essas porra. Então não é... É pra tomar banho, tá ligado? Também não é pra fazer outra coisa, não. Mas tu acha legal a prática do banho com a galera? Cara, então... Agora eu e tu, a gente tá na fase de perder peso e ficar fit. Isso, isso. Aí, quando eu ficar xarope, eu vou marcar uma academia só... Só pra chegar pelado, assim. Na academia, já. Perfeito. Aí vai pro banheiro e bota a roupa, né? Pode ser. Roupa de academia, só chegar uma malinha. E de tênis, parecendo o Sonic. É... Lisinho. Lisinho. Chega a brilhar, brilha. Pior que é, eu sou golfinho, eu passo ali. Inclusive, passo esfoliante antes, mas tudo bem. Tá bom, tá bom. Mas eu, cara, não sou muito do banho, não, com as pessoas, assim. Eu não acho uma prática legal, assim. Perfeito. Eu queria fazer sauna, mas eu nunca fiz, assim. Nunca fez sauna? Eu lembro de sauna fazer de verdade, assim. É, de verdade. Eu queria fazer... Pô, deve ser legal, velho. Vai tupir e toma banho comigo? Miga, eu vou ter que pular esse convite aí. Como é que tu imagina que a gente tomaria banho? Tu acha que eu ensaboar a tua cabeça? Tipo, passar shampoo na tua cabeça ao mesmo tempo que tu passa na minha? Porque aí... Calma aí, calma aí, calma aí. Quando a tua cabeça... Quando a gente tivesse, tipo, a chuveiro caindo, aí, tipo, um ia ficar com a linha feijada, assim, que tá caindo, e o outro ia ficar... Aham, tocando lo-fi e hip-hop, aquela playlist daquela mina ouvindo música, né? No fundo, assim, legal. É... Vou ver esse rola aí, moleque. Tu fez uma cara não muito legal. Vou analisar essa possibilidade, já. Mas a questão dos romanos de higiene não é do banho. A questão deles é que eles tinham um costume de usar um cabinho de madeira com uma esponja na ponta... Ah, isso eu lembro. Pra limpar o número dois. O behind, né? O behind. E... Essa parte você fala, nossa, que estranho, ué. Mas o problema era que era compartilhado, assim. Era público, né? E aí a galera ia lá e... Fica tranquilo que eles batiam na aguinha antes. Por favor, cansa a esponja do cocô, por favor. A esponja de cocô é foda. É o nome do nosso outro projeto. Tá chegando, galera. A esponja de cocô. Cara, eu cansa... Por favor, se eu cansa com a esponja de cocô que tá do seu lado. Cara, velho. Real, essa frase... Aconteceu, né? Aconteceu. Os romanos somos pau no cu, velho. É, cara, é... A esponja de cocô, ela... É uma realidade. É uma realidade. E eu sei que a galera romantiza... Roma antiga. Mas calma aí, tá ligado? Muita gente não sabia, mas, né? Muita doença era passada. Porque a galera espregava o cocô do outro no próprio cu. Vou falar... Falei. Vou falar, Henrique. Eu cansei também. É isso. É uma má ideia, então. É uma má ideia. A segunda também é escatológica, Alexandre Henrique. Porque eu quero agrupar, né? E o que eu trouxe aqui pra você é sobre... E assim, você é um cara que... Parabéns pela sua preocupação com a tua pele. Ah, tem que ser. Né? Você é um cara... Não irônico... Eu não tô brincando, tá? O ouvinte pode pensar que é piada, porque você é você. Mas você é um cara que se preocupa muito com a pele. Você passa creme, hidratante, esfoliante, escaralhante. Você se vira e... Até eu peguei um pouco dessa prática por sua causa. Graças a Deus. Graças a Deus. E os romanos, eles tinham uma outra prática. Hum. Que eles passavam uma outra coisa no rosto. Pra cuidar da pele e dos dentes. Pra clarear os dentes. Opa! O que, velho? A mesma coisa que eles passavam na pele, passavam no dente também. O quê? É o número um. Ah! Eles passavam xixizão no rosto. Xixizão no dente. Mas eu entendo, cara. Cara, vai. Desenvolva. Por favor, desenvolva. O mijo. Não, a pele deles não era boa. Não sei, cara. Não tem mais, né, a pele deles pra gente ver. Porque, eu não sei, eu comprei um hidratante e esses dias te falei que tinha ureia. Ih, é verdade. Então, de repente, ureia é uma parada boa, sabe, pra pele, assim. Talvez não seja intuitivamente pra gente uma boa ideia. Dá um mijadão no rosto do brother. É, isso aí a gente pode fazer no nosso... Coloca aí na programação. A gente vai. Dois minutos. Uns esponjas de cocô. Depois a gente vai pro banhão junto. Eu e o sabor da cabeça. Depois eu mijo na tua carta, o mijo na minha. E a gente sai. A gente tá pronto pra sair pra noite. Com um bafo de mijo. O cu com o cocô no outro, tá ligado? Ah, rolou aquele amigo secreto de cocô. E o bafo de mijo, cara. Esses romances são engraçados. Os caras são... Eles... Eu gosto deles um pouco agora. É verdade. Bem, a terceira eu acabei já adiantando. Que é... Eles tomavam pelo menos uma vez ao dia um banho público. Tá. Essa frequência, assim, pra nós, principalmente brasileiro, né? Não é uma frequência alta. Mas até hoje, na gringa, principalmente na Europa, né? Que é mais frio e tal. É uma frequência grande. Uma vez ao dia. Todo dia tomar banho. Pra galera, eu tomo dois ou três. Fácil. Porque eu gosto muito de tomar banho também. Mas Alexandre, uma outra curiosidade. Agora, fugindo desse mundo nojento da escatologia, número quatro. É sobre a palavra candidato. O candidato, a expressão que a gente usa hoje, né? É uma expressão que quando uma pessoa ia concorrer ao Senado, ela usava uma toga específica. Botava uma roupinha que tinha só pra candidato. E, aliás, pra quem queria concorrer às eleições, né? Pro Senado. E era a famosa toga candida. E é daí que a gente usa o termo candidato até hoje, que é um termo que a gente usa e nem sabe o que significa. Várias palavras, na verdade, a gente usa com base romana, principalmente do latim, né? Cara, que é um dos troncos linguísticos que vão gerar o português e outras línguas, que a gente se fundamenta e não faz a menor ideia. É, cara, esses dias eu tô... Acho que eu já comentei contigo o lance de capital, né? Não. Que tem a ver com cabeça, né? Caramba, não fazia ideia. E daí, tipo, daí depois eu tô pensando, decapitado, né? Caralho, pode crer. Decapitar. É, ou até a minha irmã tava estudando francês e tal, e ela tava falando de cassetete, que é francês quebra-cabeça, né? Cassetete? É, é francês, tipo, de quebra-cabeça. E aí depois você vê assim, então, tete a tete, da conversa, é tipo, né? Cabeça, caraca, que maneiro! E o caralho, essas paradas... Enfim, o mundo é rico de informação. Eu queria ser um mergulhador, cara, pra mergulhar nessa profundeza do conhecimento, cara, porque é muita coisa legal. Tanta cor que eu não sei o nome, cara. É muita coisa. Alexandre, eu quero trazer pra você aqui agora um papo um pouco mais religioso. Graças a Deus. Graças a Deus, tá bom. E você, né? Eu faço perguntas, você sabe, né? Que no roteiro é assim. E você, religião. Você tem alguma religião? Você já teve alguma religião? E qual você vai ter no futuro? Não, é, religião pra você, vai. Fala pra gente. O que você acredita, que não tem nada, que diz tudo. Sabe que eu tô na fase do meu novo personagem, né? Tô. Pro ouvinte, não sabe? Eu sou o XX, que é o Xande Xavier, o personagem espírita. Gente, vocês não estão entendendo, cara. Eu recebi a mensagem do Nick assim, cara, tô com um novo personagem. Ele não é comediante, tá ligado? Mas ele tá com um ator, tá ligado? Ele tá com um novo personagem. Mas quem é que falou contigo? Victor, eu recebi uma mensagem de um parente do Victor. Aham. E aí, mandei um vídeo pra ele através do copo, que o copo tava... O copo tava mandando mensagem. Eu filmei pro Victor ver que era real. É. Mandou mensagem pra ti. Mandou mensagem pra ti. É verdade, é verdade. Falou da tua família, falou do teu corpo. Prince, curiosamente, essa pessoa aí que faleceu da minha família, focou muito no meu corpo. Lá no além e preocupado, você vê. Mas então, eu tô nessa fase do seu Xande Xavier, que eu mando vídeos de copos e mensagens de pessoas já falecidas pros meus amigos. Então, minha religiosidade tá dentro disso. Perfeito. E a tua, Vitinho? Eu não acredito em nada, né? Eu acho que... Acredito no caos. Eu acho que a gente tem espaço suficiente no universo pra todas as possibilidades materiais existirem. Hum... Sacou? Imagina uma bacia muito grande, maior, muito maior do que essa. a maior bacia possível de existir em todo o universo. Agora, joga muita coisa nela. Mais coisa. Uhum. Eu acho que tem muito mais espaço na bacia... Não tem? Encheu, cara? Encheu o gordo? Não, não. Não tem tanta coisa. A bacia é muito grande. Hum... E aí, eu acho que alguém balança essa bacia e a forma que as coisas vão cair é tudo que existe. Ah, tá. Não, achei que tu não tinha ideia de como eram as coisas, mas beleza. É isso mesmo? Você tem? Não é. Exatamente, é. Eu até te falo lá, que é bem isso. É bem isso. Não, é legal, é legal isso. Eu acho que tu vai virar religioso, cara. Não, tá falando sério ou tá... Não, um pouco. Fala pra mim, fala pra mim. Eu acho que tu tá mudando muito a tua vida. Estou mudando. E tu... Eu acho que tu vai ceticamente começar a ter alguma fé em alguma coisa não tão racional. Porque eu acho que tu vai achar que vai te fazer bem e tu vai conseguir. Porque eu acho que a tua dificuldade é que tu não consegue também, né? Porque é difícil pra ti, sei lá, acreditar em qualquer coisa, né? Porra. É. Não acredito em nada. É, aí que tá. Eu também não, né? Mas eu acho que... Eu acho que existe a possibilidade de tu entrar em alguma. Não esse ano ainda, eu acho. Mas talvez quando tu me conhecer melhor. Perfeito. Não te conheço, não. Não, pode crer, pode crer. Eu acho que não. O Xande Xavier vai trazer algumas mensagens pra ti. Perfeito. Essa semana. Tô ansioso pra saber o que os espíritos pensam do meu corpo. É... Não, saquei. Eu acho que não vou, mas, né? Quem sabe. Também não vou fechar a possibilidade. Eu tô falando disso, Alexandre, porque os primeiros cristãos lá em Roma, tá bom? Principalmente no terceiro século depois de Jesus Cristo, teoricamente ter vindo e tudo mais. É... Esse... Essa galera foi por muito tempo chamada de ateu. Os primeiros cristãos chamados... Foram chamados de ateus, porque eles não adoravam e nem honravam os deuses pagãos. Pelo contrário. Os cristãos... Isso tô falando dos primeiros, né? O cristianismo primitivo. O raiz. O raiz. Essa galera era uma galera que ia contra o status quo de tal maneira que eles falavam eu não vou venerar, cultuar, me ajoelhar a nenhum deus romano, nenhuma divindade que não seja Jesus Cristo, óbvio, e nem ao imperador. Ih! Um dos principais motivos pro Império Romano perseguir os cristãos é justamente o fato dos cristãos não se ajoelharem, não venerarem o imperador, porque eles acreditavam. eles acreditavam que não, só Jesus, parceiro. Se eu não for Jesus eu não vou pagar pau. E muitos cristãos foram jogados em coliseus, que a gente chama genericamente, vários anfiteatros, e foram comidos por leões por esse motivo. O que que tu acha disso? Tu é a favor? A favor do quê, cara? Jogar cristão pra lutar com leão. Ah, não, cara. Eu gosto muito de gente sem enfrentar animais. Acho que a luta contra animais aí, ela... Tu é a favor da liberdade religiosa, então. Sou a favor da liberdade religiosa. Tá bom. Isso não é? Sou também. A liberdade do leão com medo não, né? É, não. É isso que eu ia falar. Sou, mas... Pô, um leãozinho aí é irado. Não, ninguém é a favor, mas todo mundo queria ver, né, velho? Ah, não, queria ver. Todo mundo queria ver. É verdade. Muito bem, Alexandre Níquel. Uma outra coisa curiosa que nós temos aqui hoje sobre os romanos é que, assim como na Grécia, o que eles compartilhavam, uma prática muito comum que existia lá era a prática de você comprar pessoas escravizadas, principalmente escravos de guerras. Eu acho que é importante até sempre diferenciar. É, porque... A galera pensa que é a escravidão étnica e não é a escravidão étnica. Eu tenho nada a ver. A escravidão étnica é algo do século XV, principalmente. É modinha de agora, né? É modinha de agora. A escravidão nessa época era uma escravidão diferente em vários aspectos diferentes. muitas pessoas até, por exemplo, não gostam de usar a nomenclatura escravo, gostam de usar a nomenclatura específica de cada lugar, porque é muito complexo. Por exemplo, vou te dar um pequeno exemplo, que é lá na Grécia Antiga, especificamente em Esparta, e em todas as outras cidades gregas que seguiam Esparta como modelo, existiam os ilotas. Os ilotas eram escravos, mas eram escravos do governo. Então é meio que pertencer a todo cidadão, saca? Então, é escravo, é, mas não é uma propriedade privada. Não é uma propriedade de uma pessoa. É como se uma cooperativa tivesse comprado um escravo, assim. É, e... Todo mundo podia usar. É como escravo público. É a uberização do escravo, né? É, mas é público, no sentido de você, é do governo, é de todos os cidadãos. É porque uma das principais formas de você analisar o escravo, você conceituar o escravo, é você falar que ele é uma propriedade de alguém. É, para os Estados Unidos tem, né? O quê? Hoje, pode ter escravo. Tipo, para o governo, né? Pode fazer trabalho escravo se tu for preso. Ah, tá, tô entendendo. É, tipo... Prisão, né? É, não é a mesma coisa, mas a prisão tu pode... Sim. Trabalho escravo, é isso aí, tipo... Sim, sim. E aí a grande discussão é justamente essa. Tipo assim, de repente, o termo escravo, quando você fala de trabalhos compulsórios da antiguidade, ele não explique muito bem o que significa. E, por isso, os gregos, uma das características curiosas sobre a escravidão romana e grega era que a galera comprava com sal, tá ligado? Como assim? Sal. Sal era o pagamento por escravo. Ah, por isso que é o lance do soldado, não sei parar assim. Salário, né? Salário. É, eu não tenho certeza se é. Eu não pesquisei a fundo sobre salário ser, tem essa origem de sal aí, não. Mas a galera, de fato, recebia pagamentos principalmente cumpridos de escravos com sal. Salzinho fez muita diferença aí no passado. Então é um cara que bota muito sal na comida? Não, não, muito pouco. Eu não gosto muito. E esses escravos, tipo, não tem como a gente saber como eles eram, obviamente eles não eram tratados com abraços e carinho e tal, mas era uma relação semelhante a dos escravos que eram no Brasil, assim? Não, não era. Isso é interessante também. Uma outra diferença, que inclusive é a número 7, é a curiosidade de número 7 aqui, que é justamente que a maioria dos romanos antigos evitava a crueldade com os seus escravos, tá ligado? E eles, tipo, davam bônus, incentivo, aumentar a produtividade. A famosa escravização humanizada, né? Famosa é foda. Mas era mais humanizado porque, tipo assim, como é que eu posso dizer? A escravidão do século 15, moderna, ela é uma escravidão onde a pessoa escravizada era completamente desumanizada. É tipo um bicho, né? Era um bicho, justo. Essa é a expressão. Era visto como um animal. E o homem branco, com o fardo do homem branco, ele estava levando a civilização, o cristianismo pra ele. Então a gente tinha que agradecer. Essa era a visão do tchê da puta. E na Grécia Antiga, não. Você tinha gente que compartilhava a mesma cultura, gente com etnia não muito diferente da sua, em diversos aspectos. Só que perdeu uma guerra. Entendeu? Então, assim, você vai trabalhar pra mim, compulsoriamente, mas, pô, tu é um cara, né, mano? Tu é uma mina. Tu tem família. Entendeu? Então é... Isso também, né? A mesma coisa se aplica à escravidão na África também, que também existia, mas é muito importante diferenciar a escravidão do século XV com a escravidão da Antiguidade. Porque, cara, o que aconteceu foi uma verdadeira industrialização da escravidão. Não só em números, mas em desumanização. Pô, Roma não era uma sociedade que vivia, como é que eu posso dizer, que o... a escravidão, ela... A escravidão aqui no Brasil, por exemplo, era uma indústria que valia, às vezes, muito mais dinheiro do que a indústria do café, a indústria do açúcar, a mão de obra, entendeu? Era uma verdadeira indústria. E isso não é o que acontecia na Roma Antiga. Na Roma Antiga, a galera era vista muito mais como um ser humano do que o que aconteceu, infelizmente, do século XV pra cá. É, alguém vai pegar esse trecho aí que tu falou isso e vai fazer a thumbnail, professor de história, fala que a escravidão antiga que era boa. Cara, nem me fale, cara, nem me fale de negócio de thumb aí, que os caras pegaram uma thumb minha lá e aí eu citei um... Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero que ninguém encontre essa merda. Eu citei uma frase de um negacionista do Holocausto. Eu citei o cara. Aliás, não foi eu, foi quem tava comigo, com o meu atitude. Eu não citei, foi a pessoa, o convidado. E aí fizeram uma thumb com podcast aí. Eu gosto muito dessa thumb. É, eu te mostrei. Eu fiquei muito feliz. Fizeram uma thumb e virar a thumb com a minha cara e a frase do negacionista, o cara negando o Holocausto. Como é que era a frase? Como é que era a frase? Ah, cara, algo tipo Hitler não sabia o Holocausto e tentou impedi-lo. Uma parada assim. E aí a minha cara. Tipo, cara, eu não disse essa merda. E nem o cara que tava com uma... Que era o Ickles, o beijo pro Ickles, inclusive do História FM. Ele também não falou. Mas, enfim. E aí, às vezes, de tempos em tempos, essa merda, essa thumb volta a rondar a internet, tá ligado? É que é muito foda porque o cara olha só a thumb que filha da puta que tá falando isso. Não, e a galera compartilha. Tipo, cara, foi gente pra caralho que compartilhou. Compartilha porque chega a ser engraçado, né? Tipo assim. Tá ligado? E é isso, pô. Tô acabando com a minha vida. Ai, Alexandre, tá bom, né? Você gosta, né? Filha da puta. Eu sei o que tu não quis fazer mais em vídeo, né? Só por isso, cara. Que essa de agora, a escravidão de antigamente que era boa. Caralho, pior que dava, hein? Dava, claro que dava. A dirá de Roma. Muito bem, Alexandre. Número oito. As guerras contra os persas duraram mais de 700 anos. Porra. E foram as guerras que tiveram o maior tempo aí registrado na história. 700 anos não se acertaram. 700 anos. Não se acertaram. Mas pra que tantas guerras? Não, mas, cara, 700 anos se passaram. É por terra essa porra? Como assim por terra? A guerra? Porque eles... Não, é, eles queriam território. É, é. Não é porque um esbarou no outro. Na rua, né? É. Começou 700 anos de guerra. É, cara, o que aconteceu? É, tem real. Explica 700 anos aí em dois minutos. Dois povos se expandindo, entrando em conflito. Mano, foram várias coisas, né? Várias motivos pra eles lutarem um contra o outro. Pô, faltou um post de Instagram de uma mina pedindo paz, né? Com a Amazônia pegando fogo, né? Eles param. É, verdade, é verdade. Ou alguns atores famosos cantando Imagine do John Lennon também. Caralho, isso aí, ó. Finalmente, né, cara? Acabaram com a guerra. Paz chegou, né, galera? Desde então, nunca mais teve guerra. Que bom. Nós vamos fazer... Nós vamos escrever um manifesto e assinar o YouTube que daí vai tudo se acertar, Vitinho. Muito bom, cara. Obrigado. Com os pés dos romanos, beleza. Bem, Alexandre, número nove, ela... Essa outra curiosidade, ela vai vir, mas antes vem uma pergunta pra você. Hum. A pergunta que o Brasil quer saber, Alexandre. Fala. Você é ou não é nojentinho com comida? Hum... Quero... Eu falei. Eu tenho que... Tem que ser honesto, né? Tem. Eu não gosto de misturar comida. Tipo... Peraí. Eu não gosto de misturar comida. Não, beleza. Mas misturar o quê? No prato? Porque não somos animais, né? Não, eu não acho, pelo menos. Quando eu como arroz com feijão, eu coloco o arroz de um lado, o feijão do outro e misturo em pequenas quantidades quando eu for comer. Beleza. E todas as comidas do meu prato são um apartheid, né? De... Um apartheid alimentar, sim. Perfeito. Prossiga. O debate está no nível altíssimo. É o do apartheid alimentar. Então, isso, eu tenho... Eu não gosto de misturar comida. Segunda coisa, e a mais importante. Tenho pavor, pavor de comida fria, velho. Então, eu tenho que comer tudo muito quente. Isso é uma marca da minha infância, Vitor. O quê? Porque quando eu era criança, eu não podia sair da mesa até comer, sei lá, coisas saudáveis, né? E eu ficava oito horas depois. Cara, tu devia ser o pior filho do mundo. Não, beleza. Come essa cenoura que tu pode sair. Eu não preciso sair daqui. Eu fui ficar... Aí chegar até a janta, assim. Rolou algumas vezes e tal. Que isso, cara? Já, não. Várias vezes. Não vou, velho. Tenta ver contra. É aquele negócio de não fazer o que eu não gosto que eu sou bem... Muito bom. Eu sou muito bom. Mimado e ao mesmo tempo louco. Que daí dá um problema. Perfeito. E aí eu tenho trauma com comida fria, cara. Então, tipo... Esse é o meu lance. Meu nojentinho é isso. Mas eu cada vez estou mais aberto a novos sabores, a novas culturas, a novos temperos. E por que não novas fragrâncias? Tu não é nojento comido e tu come até terra, né? Tu é nojento comendo. É diferente. Exatamente. Cara, eu como muita coisa. Tem pouquíssimas coisas que eu não curto, assim. Tipo, giló. Tá ligado? Giló é um troço que realmente que, putz... Assim, se tiver que comer, eu vou ter que comer, né? Tu come alface, né? Alface, eu acho... Como todos os dias, mano. Pois é. É o papel crepão do demônio, né, cara? É isso, cara. É só... Cara, mas ó... Vou falar aqui uma coisa aqui que eu acho que muita gente não entende alguns... Alguns legumes e tal. Que é a quantidade, mano. Tipo, tomate... A galera bota três, quatro rodelona de tomate e aí tudo tem gosto de tomate, pô. Tomate tem um gosto muito forte. O tomate, ele é pouquinho, mano. Se você bota pouquinho tomate, pouquinho alface. O alface não tem que ser um pratão de alface, tem que ser pouco. Tudo tem que ser pouco. Que aí é só mais um gostinho que tu, ó... Tá ligado? Durante o prato ali. Então, eu acho que... É muito sobre quantidade. Talvez até giló, se for tipo um gilózinho vagabundo ali num canto ali, é legal. Comi também. Tu gosta... Qual a tua opinião sobre poke? Gosto pra caralho, poke, pô. Você não gosta não? Não, eu comi uma vez e eu achei que era temaca e vomitado, né? É, foi essa a minha sensação. Perfeito. Aí, eu comi semana passada. Adorei. Victor, vou te dizer que eu adorei. Em matéria de... Em matéria de comida, Victor. Olha, em São Paulo, Victor, tem um lugarzinho... Não, eu comi aqui perto, cara, quando tu vier, eu vou te levar lá. Beleza. É muito bom. E aí, tu ganha uma cartelinha, assim, tu vai marcando o que tu quer. Olha aí. E eu lembrei porque eu comi várias coisas que eu geralmente não gosto no poke e foi bom. Então, eu não me considero fresco pra comida, assim, tipo, super. Porém, não me vêem comida fria, se não é pra comer fria, porque é mau caráter e alface é coisa fascista. Alfascista, no caso. É. Assina! Assina! Assina que esse humor é teu. Vem! Rambam, bambam. Ai, vamos lá. Vamos lá, seus alfascistas. É, continuando. Por que eu perguntei, né, cara? Porque eles tinham algumas práticas alimentares que hoje, no mínimo, seriam práticas questionáveis, né? Uma das linguarias mais conhecidas e mais famosas e, assim, mais de elite era língua de flamingo. Eita, mas eu experimentava. Cérebro de fazão. É loucura. Deve fazer bem. Víscera de lampreia. Esse aí não dá. Não, lampreia. Isso aí é Harry Potter. O que é lampreia? É um verme. Muito nojento. Muito nojento. Pô, víscera de verme, velho. É, mas assim, muito nojento. É bizarro, assim. E, por último, fígado de peixe e papagaio. Ah, não. Isso aí tá bruxaria. Fígado rola. Fígado rola. Não, mas o lampreia que me pegou. Não, lampreia, cara. Não, é muito nojento. Acho que tu tá errado, velho. Lampreia é uma... É feio. É feio. É feio. Bah... É. Será que eu tô errado, cara? Já saí com mulheres piores. Sempre tem alguém que fala isso, né? Doidão na night? É. Não, é um peixe, pô. Lampreia. Cara, não parece de verdade isso. Não parece de verdade. Parece tipo alien, assim. É. Tá mal diagramadinho esse bicho aqui. Ficou feio demais. Vísceras isso aqui. Bem com o Timmy Chury? Não sei. Timmy Chury? Não sei, cara. Talvez eu comeria num restaurante foda, assim, pra experimentar, sabe? Hum... Tipo, pô, porque eu... É, é, é. Tem que se abrir, cara. A gente tem que se abrir pra essas coisas. Tô contigo, tô contigo. E num rolê. Igual um brother meu, cara. O Juracy, um beijo pra ele, professor de matemática. Ele foi pra Índia. E aí chegou muito prato que a galera falou, cara, não vou comer isso, é bizarro. E aí o Juracy falou, cara, eu tô aqui na Índia, mano. Vim pra... É. Eu vou comer de tudo, parceiro. Eu vou experimentar cultura. E aí o Juracy comeu várias coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque também quero... Não quero soar de respeitoso. Mas é... É... O bagulho é esse. É entrar com a... De cabeça na cultura. Tá num restaurante chique? É víscela de lambreia? É, velho. Dentro. Dentro. Diarréia se tem em todo lugar, velho. Não vai te matar. Perfeito, né? Que bom que a gente tem na mesma fase. Na real pode, boss. Tudo bem. É uma parada bem comum. Muita gente morreu já disso. É verdade. Bem, Alexandre, número 10. Eu acho que você... Tem um episódio que eu acho que é top 10 fake news da história, podcast. E tá nas fake news. Que é... O Júlio César nunca foi imperador. Ah, isso eu não concordei, né? Na época. É. Ainda não concordo. Eu acho que tá errado isso aí. Não, ele foi ditador. Beleza? Entre 49 e 44 antes de Cristo, né? Lá em Roma. Mas Roma não era o império. Era uma república. Pô, bem pertinho, né? De Cristo. Pegou a época. Pegou, é. Júlio César. Essa galera aí, Cleópatra também. A galera bem famosona, assim. Foi bem nessa época aí. E aí... Aconteceu muita coisa, né? Boa aí, boa aí, né? Aconteceu muita coisa, né? Porque o mundo tem quantos... Quantos milhões de anos? 150... Se não me engano... Eu vi que tinha tubarão antes de árvore, né? Isso eu acho fantástico. Sabia disso? Não sabia disso. Tinha tubarão antes de árvore. Que maneiro. Eu fui no aquário aqui no Rio. Eu vi um tubarão. Muito foda. Gigante. E aí os peixinhos seguem ele atrás, assim. Porque... Isso não lá no aquário. Mas na natureza, eles seguem pegando os restos dos bichos que... O tubarão vai comendo, tá ligado? Muito maneiro. Eu recomendo muito a visita. Isso é meio caro. Lá no aquário. No Rio. Esse final de semana eu revi Moonfall. Tu viu esse filme? Não. Eu tive a reflexão de pensar qual a pior ideia de roteiro que rolou nos últimos anos. Eu lembrei desse filme. A lua caiu? A lua caiu. Cara, se... Aí ia fome. Não, mas se fosse só a lua cair, tava de boa. Ah, é? É que a lua é uma nave, né? Ah, legal. A lua é uma mega estrutura do caso. Ah, perfeito. E esse filme aí é... E eu vi esse e o último Transformer tem os Transformers bolivianos, né? Que é irado. Os robôs com zinca também tem. Perfeito. E o robô coruja. É muito foda. Mas o... Parece que foi a produção grande, né, Moonfall? Foi. Tem na... Acho que tem na HBO, pra quem quiser ver. Vale a pena. É um filme muito ruim, mas muito divertido. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente tá falando do tempo. Do tempo. Ah, o espaço de tempo entre as coisas. Fantástico esse conceito. O conceito de espaço de tempo entre as coisas. Cara... Você achou... Esse é o lance pra você. Eu... E o pior é que eu acredito nisso. Ah, legal. Perfeito, Alexandre. Que bom. Fiquei confuso, mas... Não, a gente tá falando do Júlio César, né? Tu falou que ele não é imperador. Eu não concordo, velho. Ah, entendi. Beleza. Tipo, porque tu falou que ele era ditador, daí ele não é imperador. A diferença... Isso. Qual a diferença? Ele tava mandando nos nossos todos, não tava? É, mas não é isso que define o imperador. O imperador é o líder do império. Ele não tava de líder do império quando ele era ditador? Não, porque não era o império ainda. Era o quê? Era uma república romana. Ah, mas aí é o mesmo nome. Mesma coisa, com o nome diferente. Ele poderia ser um republicador. Ah, e é um nome falhado, né? É, então. Mas como soa mal, tenho certeza que pensando aí no branding, ele jogou ditador. Tá ligado? Tá fugindo um pouco do assunto. O lance da salada cisa é porque ele gostava muito? Não, cara. Eu não tenho essa informação exatamente. Confiram aí depois. Pelo que eu me lembro, cisa é um verbo em latim, tipo de cortar. E aí a salada cisa tem a ver com isso. Deixa eu ver aqui. A forma que é cortada a salada, algo assim, alface. Tem a ver com isso. Pelo que eu vi aqui, não tem nada a ver mesmo. Não tem muitas versões e tal, mas quem inventou, acho que foi o italiano, pelo que eu entendi. É, daí que inclusive vem, aproveitando que a gente tá linguístico hoje, o parto cesariano. Eita, é porque... Quando você faz cesário, é de cortar. Pô, a gente pode usar isso no vocabulário, né? É, verdade. Pô, dá uma cesareada desse queijo pra mim. É, isso daí. Então, assim, não tem nada a ver com o Julio César, não. Pelo que eu sei, tá? Aí vale a pena dar uma conferida aí, ouvinte. Não, mas na primeira busca aqui no Wikipédia, já vi que não tem nada a ver mesmo. Beleza. Então, é do italiano. Mas acho que talvez tu esteja errado também. Atribui-se ao chefe italiano, César Icardini. Aí, ó, tá vendo? É. Posso ter errado? É. O Vitinho pode ter errado, o Vitinho pode ser ignorante. Sim, senhor. Sempre busquem atrás de outras fontes, não só a gente. Busquem atrás, isso. Bem, Alexandre... Bem, Alexandre... Eu gostei. O que acontece, número 11, a gente tem aqui, na verdade, duas curiosidades rapidinho. Primeiro é que os gladiadores, falam aí do Russo Crona, gladiadores raramente, muito raramente lutavam até a morte. Isso é papinho, pô. Tá ligado? Porque, primeiro, muitos deles eram celebridades, tá ligado? E davam muito dinheiro pros agentes deles, pô. Ah. Então, assim, o lance de você lutar até a morte pro agente era horrível. Mas era só, tipo, num eventão, assim. Não, quando rolava era uma parada, assim. O cara matou o outro, mano. Porque o que o imaginário coletivo diz é, de quarta, quinta e sexta, é gente morta com certeza, né? Ah, eu... É isso que a gente imagina. Eu achava que era. Não, não, não é tão... É, claro que hoje seria um número que, pô, os direitos humanos ia ficar maluco, tá ligado? Uma porra dessa. Mas não era comum, era raro. E uma outra curiosidade era que uma das... Como é que eu posso dizer? Uma das formas de se ganhar dinheiro com os gladiadores era colocando em frascos o suor do gladiador e vendendo pra galera. Ah, não. Suor em frasco, Alexandre Aníbal. Pessoal, já era ridículo nessa época, velho. Era. Paga pau de famoso por isso. É, é, é. Uma outra curiosidade que eu lembrei aqui agora, não tá aqui na lista, é em relação a... A... Também em gladiador, né? Quando iam ter lutas nesses anfiteatros grandões e tal, o... Rolava propaganda antes, tá ligado? Na abertura. E aí uma das propagandas mais comuns era a venda de azeite. Cadê o ponto com? Cadê o ponto com? E aí os gladiadores, eles divulgavam, gritando, o azeite do seu Zé é o melhor! É, tá ligado? Pô, aqui que troço sem clima, né? Não sei. Ah, o cara divulgando azeite não vai se matar, eu paguei ingresso, não sei. Muita propaganda é chata, né? Muita propaganda, né, cara? Como a gente tá falando de... Como a gente tá falando bastante de filme e tal, e propaganda, você sabia que a HBO vai começar a rolar propaganda agora, o aplicativo? Mas é propaganda de série? E aí tu vai ter que pagar... Não, propaganda, velho. E aí tu vai ter que pagar mais pra não ter propaganda, e a mais ainda, se tu quiser 4K, então HBO, ó, dedo para baixo pra você. Chateadíssimo. Mas assim, as séries da HBO são absurdas, né? Ah, mas não... Não, dá pra acertar num lado e errar no outro. Fico puto, fico puto com isso. São muitas das melhores, né? É, muito bom, realmente. Bem, Alexandre Nique, agora que eu estou aqui com o meu frasco de suor, eu quero falar pra você também que existia o parricídio antigamente, que era matar o pai. O quê? Parricídio. Parricídio, que chama? É, que é matar o próprio pai. E quando uma pessoa metia o parricídio, a punição dela era muito específica. Hum. Ela era amarrada dentro de um saco bem grande, com muitos animais selvagens e jogada num rio. Caralho... Mas mesmo se o pai enchia o saco mesmo, tipo, um pai chato, tipo, fez um vacilão. É, um bagulho meio sagrado, assim. É, eu não sou muito a favor também de matar pai, velho. Não? Acho vacilo. É legal demais, eu não faria. Mas tem também, até hoje, né, esse lance de que matar pai é uma questão, né? Não. Matar familiar. Não, eu estou dizendo até... Ah, não, é. Quando a gente vê até esse lance de cultura de presídio, eu sempre ouvi falar que tu matar um familiar era um lance, assim, sabe? Hum. Então, acho que é algo que ficou perpétuo. E dá pra entender, né? O ouvinte, certamente, não matou o pai porque tem medo de sofrer as consequências, né? Ah, entendi. É por esse motivo que ele não matou. Legal. Isso. Alexandre, indo para o décimo terceiro, já caminhando na reta final, né? Eu quero dar uma pequena pausa aqui, puxar o meu freio de mão imaginário aqui da narrativa e trazer você pra me responder a pergunta que a gente já fez várias vezes no podcast, que é, na sua opinião, depois de ter aí quantos anos de podcast já? Quatro anos de podcast, caralho, muito tempo. Tem tudo isso? Acho que sim, que é 2020 inteiro, 21 inteiro, 23 inteiro. Não, tu pulou hoje. 22, pulei. É, quatro anos. Estamos, esse 2024 é o quinto ano já. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu não sei como começou a Segunda Guerra ainda, a data. Mas é, na sua opinião, quem é o brother mais arrombado da história? Ah, essa aí a gente sabe. É o Belga lá, velho. O Belga. O Leopoldo II, né? Esse aí é ruim. Ele é muito ruim mesmo, cortava a mão de criança, enfim, cometeu um genocídio lá no Congo, é bem bizarro a história dele. A gente contou no episódio Semana Gente Ruim. Foi uma semana com várias pessoas aí meio cozona. Semana Gente Ruim, Leopoldo II. Fica a dica pro vídeo. Mas tu tá falando isso porque tu vai apresentar um novo candidato? É, não é um novo candidato. Eu vou apresentar uma arrombadagem de uma pessoa que é o Nero. O Nero ser imperador, né? Ele, por volta do ano 67, o menino Nero, ele pegou um jovem, casou com ele, um jovem chamado Spuros, castrou ele, passou a tratá-lo como uma mulher e nomeou ele de Sabina em homenagem à sua falecida esposa, que ele matou também. Ele só chamava de Sabina. Cara, bons assos de cabeça. Tá tudo certo com a terapia. Ele cortou o piru do brother e falou, agora você é Sabina. Isso. Exatamente isso que aconteceu. Caralho, eu tomara que tu não acabe com a Marina e faça isso comigo. Alexandre, agora você é Marina. Você é Marina. E eu sou veterinário. Beleza. Caralho, velho. Que esse brother é maldoso, né? É, cara, eu acho que dá pra dizer, né? Pegou a pessoa, o moleque, já primeiro que é novo, né, cara? Não é cara velho, né? E aí depois, Spuros, o nome do cara, o nome já é fudido também, né? Um Spuros, ele cortou o piru. Passou o facão. Passou o facão e ainda falou, agora tu é Sabina. E aí só chamava ele de mulher, tratava com a mulher e casou com ele. Com ela agora, né, aparentemente. É o, é o, como é que é, a transição involuntária, né? Que a galera chama aí. Mas ele, ele... E como é que ficou a cabeça desse cara, né? Tipo... Pô, tá aí uma ruim, né? Porque... Tá, tá. Ouvintes, coloquem no lugar. Como é que vocês se sentiriam em relação a isso? Se alguém fizesse isso com vocês. Pois é, vocês não iam gostar, né? Então não façam com os outros. Que linda a mensagem, Niki, que linda a mensagem. Eu tô trabalhando com lições de moral agora no final dos episódios. Legal. A lição de moral do episódio de hoje é não castrem ninguém pra substituir um amor. Perfeito, Niki. Se possível. Se possível. Legal. Bem, terminando aqui no 14º, já bem na retinha final... Não, estamos acabando. Calma, tem mais duaszinhas bem rapidinha. Primeiro, que Roma tinha culto secreto. Tá ligado? Ah, isso aí. Cultos religiosos e secretos, como por exemplo... Imaginava já? Claro. Como por exemplo, o culto ao deus Mitra. Mitra é um deus persa, que nessas lutas, nesses 700 anos de luta aí contra os persas, os romanos começaram a curtir o Mitra. Tá ligado? E aí, só que foi proibido o culto, e aí eles faziam as reuniões em grutas. Tá ligado? Esse deus aí deles aí, Mitra, né? Que não era bem deles, né? Ele foi lentamente entrando pra sociedade desse jeito mais... Como é que eu posso dizer? Por baixo do pano. Por quê que... Qual o apelo do Mitra, tu sabe? Tipo... Não, cara, não necessariamente... Só um deus diferente. É, me ajuda aí, tá ligado? Uhum. Pô, porque é meio vacilo tu tá rezando pro deus do outro lá que... Se a gente tá brigando há 700 anos, né? Ah, mano, religião é foda, né, cara? De repente o cara rolou um milagre, tá ligado? E o cara, pô, mexeu com a cabeça dele... Se eu não me engano, a história é exatamente essa, cara, mas eu não tenho as informações aqui exatas. Que... Um general lutou contra os persas, e aí ele sonhou, se eu não me engano, com Mitra ou algo do tipo, e aí ele falou, vou fazer um templo pra você se eu vencer a batalha tal. E aí venceu e fez o templo, assim, depois. Então, né, tem a ver com essas paradas, assim, de milagre e tal. Tá. E por último, Alexandre, pra gente terminar também, é religioso, a curiosidade é que os romanos, eles tinham a prática de cultuar a sorte. Como assim? Eles tinham um deus, uma deusa especificamente, chamada Fortuna. Hum! Que era uma deusa muito representada em estátuas, pinturas, como uma mulher com um saco cheio de ouro. Hum! E aí a deusa Fortuna era uma forma de, de, como é que eu posso dizer, de representar a sorte. Então, sempre quando você queria sorte na sua vida, né, o destino melhor, o futuro melhor, a galera ia para o templo de Fortuna, dessa deusa que inclusive era muito visitado, e a galera chegava lá, gastava dinheiro, fazia sacrifíciozinhos e tal. Que sacrifício pode ser... Não, pô, porque sacrifício não precisa ser tipo humano e nem animal sempre, pode ser de fruta... Ah, não, mas é, daí não tem que dar sorte, se o cara vai e corta uma maçã, é foda. Se eu sou a Fortuna... É, mas é, hein, mas você dá pra deusa, entendeu? Tá, mas me dá uma maçã? Ah, sei lá. Porra, dá um bicho, dá uma cabrita, né? Pelo menos uma cabritinha tem que rolar. Porra, eu dava seis anos de azar. Perfeito. Presente cagado ainda. Legal, Nico. Eu como deus? Perfeito. Vamos mais, vamos mais. Gostou, Nico? Gostou das curiosidades? Aprendeu um pouco mais aí sobre a história hoje? Gostei, gostei. Acho que o ouvinte também ficou com a lição de não castrar alguém, né? Legal. Acho que aprendemos muito. A gente já combinou o nosso amigo secreto de cocô com banho junto. Perfeito, é. E o urinal, né? É. O momento aí de... Golden shower. Cuidado da pele, né? Golden shower de verdade, né? Literalmente, o golden shower, beleza. Não, acho que a gente aprendeu muito. Então o ouvinte também pode mandar esse episódio para um amigo como um convite também para um... Uh, para o banhaço? É, para o amigo secreto de cocô seguido do... Do banhaço. Do golden shower com o amigo, né? Perfeito. E o ouvinte também não vai deixar de deixar o comentáriozinho. Hum. Deixar ali também um... Dependendo da plataforma que estiver ouvindo, se for no Spotify, deixa cinco estrelinhas. Na Apple Podcast também tem como... Hum. Você avaliar lá e dar cinco estrelinhas, se não me engano. Acho que é estrelinha também. Então dá essa moral aí e compartilha. É, fala bem da gente, né? Fala bem da gente. É, comenta lá. Pô, gosto muito. Estou ansioso para o meu golden shower. É, o mais importante é repassar para as pessoas que não conhecem. Isso. Indicar. Numa conversa de amigos, eles vão estar falando alguma coisa que não tenha nada a ver. E tu fala, pô, a história para os brothers é muito massa. É, legal. Entra no meio de todas as conversas e faz isso. Esse tipo de coisa que ajuda a gente muito. Muito bom, Alexandre. Então é isso, Alexandre. Essas são 15 curiosidades sobre Roma. Um beijo para todos. Adeus. Tchau, tchau. Não era diferente? Não era... Adeus. E hoje? Eu vou e vou. Ah, cada vez é um jeito. Saúde. Sei lá. Falou. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.